Recando Palmas né, tem que dar palmas Bah, 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 oi, bah, oi E aí, amiguinhos e amiguinhas Eternéticos Tudo certo por aí? Como estão? Camilo Macedo aqui estreando hoje esse formato de vídeo Que aparentemente as pessoas gostam Esse formato meio vlogueirinho do Brasil E pra estrear esse formato Eu resolvi contar a história de como comecei a tocar com... Sérgio Dias Pois é Aliás, se você não é inscrito ainda no canal Se inscreva no canal Toque a sineta para ficar sabendo Para receber as notificações O canal conta com algumas performances guitarrísticas Alguns collabs Algumas aulas de guitarra também Rolam umas lives Alguns trechos de show Trecho de ensaio e por aí vai Então para os que já acompanham o canal E já me acompanham nas minhas redes sociais Sabem que eu sou guitarrista De formação guitarrística E aí eu tava tocando baixo Já vinha tocando baixo Numa banda de baile aqui Da cidade de Sorocaba E aí eu recebi o convite do pianista Tecladista Cabeça de piano João Leopoldo Se vocês não conhecem o trabalho do João Leopoldo Sigam ele nas redes também O Spotify Aquela coisa toda Vira e mexe Eu sempre gravo com o João E aí eu recebi o convite do João Para participar de uma gig Um show que a gente faria no SESI Aqui do Sorocaba Que contaria com a participação do grande trombonista O lendário trombonista Bocato Aliás Abraço Bocato Entre outros convidados Se liga num trechinho aí desse show Aí eu participei desse show No SESI E aí depois eu toquei mais um trampo Do João Que é um tributo a Dolores Duran Que ele faz Também tocando baixo Aí o que acontece João Leopoldo me liga um dia E fala Camilo Ei Camilo Vai ter um trampo aí Só que a gente precisa mandar um vídeo E eu queria que você tocasse baixo Um trampo de música instrumental Para tocar num festival aí Você é afim? E aí eu falei Pô João Como baixista né bicho Porque eu sou guitarrista Então Sei lá Tem tanto baixista bom aqui na cidade E tem mesmo E aí ele falou Bicho Grava Bicho Grava Grava Faz o teste Se rolar Você faz o trampo Falei Por que não né Falei beleza João Você me manda o repertório Mando E aí ele mandou O link do disco Jazzmania E falou Ó O trampo é com o Sérgio Dias A gente tem que mandar Dois vídeos pra ele Pra ver se ele aprova Falei beleza Eu já tava tocando baixo Como eu disse Bela oportunidade Pra De repente Desenvolver um pouco mais né Porque ainda Eu me considero Um guitarrista tocando baixo Eu não sou um baixista de fato Bom E as partes Manda as partes João Não tem parte Aí eu acho que muito próximo Do primeiro ensaio O Sérgio mandou Umas partituras Essas partituras aí Foram escritas pelo José Lourenço Provavelmente que foi o tecladista Que gravou Esse disco né Esse disco Pra quem não sabe Ou não conhece É um disco ao vivo Do Sérgio Gravado No Jazzmania Que era o local Onde eles fizeram O show no Rio de Janeiro A gig desse disco Era formada por Tony Mendes no baixo José Lourenço nos teclados Juri Moreira na batera E o Paul Lieberman No saxofone Além é claro Do Sérgio Com as partituras em mãos Facilitam um pouco mais Algumas coisas Outras nem tanto Mas aí a gente tirou Duas músicas E aí mandamos os vídeos Pro Sérgio Um deles é esse aqui Olha um trechinho aí Feito isso Um tempo depois O João me ligou E falou Camilo O Sérgio gostou Da gig Aprovou o baixo Tá tudo certo Tudo de boa E é isso Vamos tocar Fase 1 concluída Iremos tocar em 10 capitais Pelo festival Bebê Seguros O Sérgio chegou Uma semana de antecedência Do primeiro show Que seria BH E aí a gente saiu Uns 4 dias E aí tinha um plus Além do Sérgio Pô Eu sou guitarrista Eu sou guitarrista Imagina Já estou ali Ensaiando com o Sérgio Dias Pô Mutantes E carreira solo Um artista internacional E aí ia ter um plus Que como convidado no show Teríamos Luiz Carline Mas pra falar do Luiz Eu vou deixar um capítulo à parte Um vídeo separado Beleza? Então voltando Muito bem Nova formação Para tocarmos o Jazz Mania Richard Ferrarini No sax Flauta Elvis Toledo Batera João Leopoldo Nas teclas E eu Tocando baixo Muito bem Ensaios finalizados Todo mundo feliz e contente Seguimos para Belo Horizonte Fizemos o primeiro show Avan Premiere Mas aí sabe como é O primeiro show Apesar de todos os músicos Ali já terem experiência Primeiro show Palco grande Uma galera assistindo Todo mundo se entendendo Se ouvindo Para ver o que ia acontecer Em cima do palco Bom Pós Belo Horizonte Seguimos para Curitiba Depois de Curitiba Fizemos São Paulo No Parque Vila Lobos E a próxima Música Brasília, Porto Alegre, Alegre, Recurível Monte Trim e Recife. A primeira perna da tour acabou aí, em Recife. Aí você imagina, pra mim, como guitarrista, eu tava convivendo com Luiz Carline, Sérgio Dias e André Cristóvão. Todos os guitarristas que eu via em revista, quando eu comecei a tocar, na cover guitarra, na guitar player, tavam ali comigo, na van, batendo papo, discutindo calibre de corda, pedal. Mas aí eu vou deixar essas histórias pra um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigante. Então eu quero agradecer você que ficou até agora, nesse momento, assistindo esse vídeo todo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, toque a sineta, mais uma vez deixe esse recado. E aguardem próximos vídeos nesse formato, contando histórias, porque além desse trampo com o Sérgio, no Dias Mania, que ele depois batizou como Canis Demoníacos Band, ele me convidou pra fazer parte dos Mutantes. Então também quero contar essa história de como foi minha entrada nos Mutantes, o primeiro ensaio, o primeiro show, antes desse apocalipse que estamos vivendo. É isso então, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Abraço!